Olá, bom dia a todos do estúdio, bom dia, Matheus. Pera que você não está aqui, Matheus, acabei de tirar um pouquinho de queijo. Que pena, mas você está convidadíssimo, viu? Matheus, anota pra gente agora pro Maurício e o Manieri. Então a gente precisa falar. Pala, tem que falar. Quando a gente vai aparecer, eu falei, isso aí é um milhão. Aí na hora que você falou, alguém vai cair, eu vou ficar com a cem, gratuito, convida não. Obrigado, Natália. Vamos falar do Maurício e o Manieri. Estou brincando, mas eu vou fazer a gente conversa. Vamos falar do Manieri. Pode dar um tchau pra gente aqui. Tchau. Tchau, tudo. Então, o Manieri.